Não me iludo Fustigados pela chuva e pelo eterno vento Água mole, pedra dura Tanto bate que não restará nem pensamento Rei, ó tempo rei, ó tempo rei Puxo, pai, as velhas formas do viver Ensinai-me, ó pai, o que eu ainda não sei Mãe, senhora do perpétuo socorrer Puxo, pai, o que eu ainda não sei Mãe, senhora do perpétuo ocorrer Puxo, pai, o que eu ainda não sei Não me iludo Tudo agora mesmo pode estar por um segundo Ó tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei Senhora do perpétuo socorrei